Fala, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu trago uma novidade aqui que é sobre criptomoedas. Então, para quem já opera em criptomoedas ou tem algum investimento em criptomoedas, esse vídeo aqui é bastante interessante, que é sobre uma nova plataforma que lançaram recentemente. A empresa Vertex, em conjunto panelógica, lançou essa plataforma para poder auxiliar todo mundo que opera em criptomoedas, seja Bitcoin, Litecoin, Ethereus, Bitcoin. Eu, particularmente, uma parte que eu não domino, não entendo mesmo, mas eu achei bastante interessante. Eu estava assistindo uma live que tem no canal do Profit, que é até o Bo Williams que participa, falando sobre as criptomoedas e falou sobre essa parceria que a Nelogica fez com essa empresa e criou essa plataforma com o Link, com as Exchange. E eu achei bastante interessante e resolvi trazer para vocês aqui, porque, às vezes, tem alguém que trabalha com criptomoedas. A novidade é tão boa que me deixou um pouco entusiasmado para procurar mais saber sobre esse mercado. Então, esse é o site aqui da Vector, que é o nome da plataforma. Ela é praticamente uma cópia do Profit, e por isso que eu achei mais interessante, porque eu já sou acostumado a trabalhar com Profit. Eu acredito que quem pegou qualquer versão do Profit aí não vai ter dificuldade de trabalhar em questão de operacional, de conhecer ali os lugares em que estão as ferramentas. Então, se você entrar aqui no site da VectorCripto.com.br, você já vai se deparar aqui com a ferramenta para você poder testar por 15 dias. Você pode fazer o cadastro aqui e testar por 15 dias para conhecer melhor. Então, você pode clicar aqui. Eu já cliquei, já fiz o download, até testei ela. E você pode ter mais informações sobre o site aqui também. No site, quer dizer. Qualquer dúvida também sobre os planos, você pode clicar em planos aqui que você vai saber qual o valor que você vai pagar depois desses 15 dias, se você optar por continuar com essa ferramenta. Eu também não achei os planos tão fora, os valores. Dado que na própria plataforma você configura as Exchange. Essas são as corretoras que você vai poder estar trabalhando aí. Ela tem uma versão mobile também. Você pode acompanhar todos os seus investimentos aí no celular. Você pode fazer suas operações no celular. Eu procurei saber, devido por ser criptomoedas, se ela vai atender também Forex. Atualmente não atende Forex, tá bom? Eu já vi aqui no blog deles, tem. Atualmente não atende Forex. É uma pena que eu comecei até ficar animado achando que se a gente tivesse uma plataforma igual o Profit para operar Forex seria bem interessante aí. Talvez eles podem até colocar isso aí mais tarde, mas é isso aí eu que estou falando, né? Então, eu baixei a ferramenta aqui, tá? Aqui no YouTube também tem um canal deles que vocês podem entrar aí, né? Tem bastante vídeo aí já explicando sobre tudo, como é que funciona, tá? Aqui é a plataforma, do jeito que eu baixei eu deixei, para não ter, né? Para mim não ter confusão aqui, mas ela é a cópia do Profit, tá? Vector Pro, essa é a Vector Pro. Eu baixei para testar por 15 dias, fiz as operações aqui, eu vejo que tem as estratégias ou igual do Profit mesmo, normal, tá? Então é muito atrativo, tá? É uma pena só que realmente não tem o Forex, mas para quem opera criptomoedas aí, né? É bem interessante, tem tudo que o Profit que você já conhece tem, essa plataforma tem também para criptomoedas, tá? Você vê, tem a grade cotação, né? Você pode personalizar aí, né? Então, é bom para, como se diz, para quem já está habituado com a plataforma não vai sentir diferença, pelo contrário, quem gosta muito de trabalhar com a Profit vai ficar muito feliz com essa novidade, tá bom? Então é isso, galera. Bom, sobre criptomoedas eu não entendo nada sobre criptomoedas, eu até vou procurar saber sobre esses assuntos para poder trazer aqui no canal, tá? Mas para quem entende eu acho que é uma excelente novidade aí, tá? Para vocês que já está nesse meio, tá bom? Se puder vocês deixam aqui nos comentários, tá? O que vocês acham dessa plataforma, se vocês já operam criptomoedas, né? Quais os caminhos que a gente deve buscar aí, né? Até para mim mesmo, né? Poder começar a olhar esse novo mercado aí, né? Novo para mim, né? Claro, que eu não sei nada, né? Então, isso vai ser bastante interessante, tá bom? Então já deixa seu like também, compartilha esse vídeo aí, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá bom? E deixa aí qualquer tipo de dica aí e dúvida você pode deixar aí nos comentários, tá bom? Então é isso aí, pessoal. até o próximo vídeo e tchau!